E foi prorrogado o prazo para inscrições na terceira edição da Olimpíada de Língua Portuguesa. Secretarias de Educação de Estado, municípios, Distrito Federal e as escolas públicas têm até o dia 22 de junho para fazer a inscrição. A ideia é incentivar a leitura e a escrita entre estudantes de ensino fundamental e médio da rede pública. Mais informações no site do Ministério da Educação.